Um novo dia, um novo teu Eu pude deixar nascer Olhar pra dentro, ver esperança Naquele que faz tudo florescer É Natal, Deus Filho foi ligado a nós É Natal, Deus Pai um presente nos teus É Natal, Emmanuel, Deus presente Nos testará É Natal Um novo dia, um novo tempo Eu pude deixar nascer Olhar pra dentro, ver esperança Naquele que faz tudo florescer É Natal, Deus Filho foi ligado a nós É Natal, Deus Filho foi ligado a nós É Natal, Emmanuel, Deus presente O nosso destá É Natal Deus Filho foi ligado a nós É Natal, Deus Filho foi ligado a nós É Natal, Deus Filho foi ligado a nós É Natal, Emmanuel, Deus presente É Natal, Emmanuel, Deus presente É Natal, Emmanuel, Deus presente É Natal, Deus Filho foi ligado a nós É Natal, Emmanuel, Deus Filho foi ligado a nós É Natal, Emmanuel, Deus presente 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 É Natal, Emmanuel, Deus presente